Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje vamos aprender aqui um assunto bem interessante onde ele trata das grandezas diretamente proporcionais. Fazendo aqui um pequeno resumo do que é isso, vejamos aqui então, dadas as duas grandezas x e y quaisquer, y é diretamente proporcional a x se para x diferente de zero e y diferente de zero, o quociente x sobre y entre dois quaisquer valores correspondentes é o número constante k. E esse número constante k é chamado de constante de proporcionalidade direta. Deixa eu te mostrar aqui então, pessoal, o que é essa constante k e como é que a gente pode reconhecê-la dentro de uma proporção, tá bom? Repare o seguinte então, suponhamos que eu tenha a seguinte proporção de 4 para 2, só que essa proporção, vamos supor que ela também pode ser escrita como o quê? Eu vou pegar essa mesma proporção e vou multiplicar o seu valor todo por 2. Que valor é esse? O numerador e o denominador. Então nós teremos em seguida, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 é igual a 4, perfeito? Em seguida eu vou continuar ainda multiplicando por 2. Se eu vou multiplicar por 2, teremos o seguinte, 2 vezes 8 é igual a 16, 2 vezes 4 é igual a 8. Eu acho que aqui, esses três valores já são suficientes para que eu te mostre o que é a constante k. Gente, essa constante k, como está aqui na nossa definição, constante k é a nossa constante de proporcionalidade. O que isso quer dizer? Que duas razões quaisquer serão proporcionais sempre que ao dividir o valor de cima pelo de baixo ou de repente ao simplificar as frações, nós vamos chegar sempre no mesmo resultado. Então reparem, ao dividir aqui, 4 por 2, o nosso resultado é igual a 2. Ao dividirmos 8 por 4, o nosso resultado ainda é igual a 2. E também ao dividirmos 16 por 8, o nosso resultado ainda é igual a 2. Logo então, pessoal, se todas as divisões nos deram aqui o mesmo resultado, é porque automaticamente, então, o nosso valor do k é igual a 2. Isso quer dizer que essas frações vão aumentando de 2 em 2 ou elas vão diminuindo de 2 em 2. De modo que, sempre que nós resolvermos a divisão do numerador pelo denominador, o resultado será igual a 2. Logo então, esse resultado que sempre se repete, sendo ele igual a 2, esse resultado é a nossa constante de proporcionalidade. É o valor do nosso k. Tá bom? Agora, uma outra coisa bem importante é o seguinte. Deixa eu te separar aqui rapidinho. Vamos supor que eu vá usar essa constante e essa ideia das grandezas diretamente proporcionais para resolver uma proporção. Então, olha lá. Eu tenho aqui 3 sobre 2 igual a x sobre 6. E aí a questão te pede o valor do x. Se você preferir, você pode resolver a multiplicação em diagonal normalmente, Mas, o outro detalhe é o seguinte. Para chegar de 2 até 6, utilizando multiplicação ou divisão, a gente multiplica ou divide por quanto? Bem, pensemos no seguinte. Se eu estou indo de um valor menor para um valor maior, é porque então eu estou multiplicando. Nesse caso, por quem? Aí você pensa, 2 multiplicado por quem eu vou chegar em 6? Oras, 2 multiplicado por 3. Então, pessoal, estando essa proporção, tá? Representando duas grandezas diretamente proporcionais, o que acontece? Se aqui embaixo, para passar de 2 para 6, eu multipliquei por 3, eu vou utilizar essa mesma ideia aqui em cima. Logo então, 3 multiplicado por 3 vai me dar o valor de x. E aí, gente, fica muito fácil você reparar o seguinte. Se o valor do x é igual à multiplicação de 3 por 3, automaticamente, então, o valor do x é igual a 9. Muito bem, até porque 9 é o resultado da multiplicação de 3 por 3. Então, reparem que essa ideia de grandezas diretamente proporcionais, ou até mesmo o valor do k, que é a nossa constante de proporcionalidade, ela pode nos ajudar a resolver, de repente, de uma forma mais rápida, mas nem por isso, de uma forma exata, uma proporção. Tá legal? Então, olha só, pessoal, grandezas diretamente proporcionais. Eu coloquei aqui para você, aqui do lado, um quadrinho para você ter a seguinte noção. Deixa eu só separar aqui, tá? Nessas duas primeiras grandezas, eu tenho o seguinte. Se uma grandeza aumenta, a outra também irá aumentar. Se uma grandeza diminui, a outra também diminuirá o seu valor. Tá certo? Sempre dentro da mesma proporcionalidade. Como assim? Vamos supor duas grandezas quaisquer. Se a grandeza número 1, ela aumentar o seu triplo, automaticamente, a grandeza número 2 também aumentará o seu triplo. Se a grandeza número 1, ela diminuir pela metade, automaticamente, a grandeza número 2 também será diminuída pela metade. Com isso, então, eu te mostrei nessa aula que nós trabalhamos as grandezas diretamente proporcionais, onde essas grandezas, elas são baseadas no valor do K, onde essa letra K nos representa a constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade, ela pode ser facilmente identificada na proporção de uma, duas ou várias razões, tá? De modo que a gente reconheça que a constante, ela é o resultado da divisão ou da simplificação dessas razões. Te mostrei também que essa constante K, ela pode ser bastante útil na resolução de uma proporção, de modo que eu tenha que achar o valor numérico de uma variável qualquer, tá? E assim também, te mostrei que essas grandezas, elas aumentam em igual proporção, ou elas diminuem em igual proporção. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!